Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Pessoal, amanhã eu vou colocar, vou postar aqui no canal o último episódio, mas da primeira temporada! Mas, entrei, do que você tá falando, Luca? Da nossa série Jovens Bruxas! Amanhã será publicado o último episódio, mas fiquem tranquilos, a primeira temporada! Joquei no ar! Mas, só vai ter a temporada 2 se vocês deixarem muitos, muitos, muitos likes! Então, hoje eu quero mostrar pra vocês alguns dos erros de gravação! Os erros de gravação foram, tipo... Se não tiver erro de gravação, não é a longa! Então, tem uma olhadinha aí! Não, parece que eu vim no reverso, né? Será que ficou... Vem aqui... Aqui... Cantei de gravação! Pequena mesmo? Peraí! São fantásticos! Oi, mãe, bom dia! Bom dia, Lu! Tudo bem? Tudo! Como foi ontem? Desculpa! Oi, mãe, bom dia! Bom dia! Tudo bem, Lu? Como foi ontem, mami? Oh, cara, eu falei, mami! Ai, eu tenho certeza que eu não coloquei esse colar aqui! Opa! Certeza que eu não coloquei esse colar aqui! Como será que ele veio parar no meu pescoço? Isso tá me assustando! Tá me assustando, mas você continuou com a minha! Ai, eu não aguento quem faz esse tipo de coisa! Me deixa muito irritada! Eu pensei que ela fosse minha amiga! Ai, eu não gosto nada quando a Jura... Ai, eu pensei que ela fosse minha amiga! Ai, eu não gosto nada! Deu errado, soltou! Desculpa! Ai, eu errei do segundo! Eu vou diga... Ai, tá, você fez eu rir! Eu realmente não sei o que aconteceu Eu preciso contar isso pra alguém Vou ligar pra Ju Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem Sua janela estará sujeita Cai folha Folhas que caem Caem na minha mão Se eu realmente tiver poderes Eu posso fazer qualquer coisa Tudo o que eu quiser Então é horrível fazer isso na chuva Para chuva Chuva para Não Não, o que é esse final? Eu acho que as pessoas acordassem Tchau Ai Não faz isso que senão eu vou Nossa Que sede Não, fica muito fácil Ninguém fala Nossa Que sede Que sede do nada Vou lá beber uma água Não, ninguém fala isso Foi só um pesadelo Já que eu desci Vou aproveitar meu Tá parecendo só um chapéu Mais longe Ai, deu certo Quem tá aí? Não? Não sei Ai, bate a minha mão Ai, mãe Ai, desculpa Mãe Eu não quero participar do vídeo Eu? Você? Quem é você? Você? Sou eu Não, não Cortou a sua cabeça Tranquila Como que eu vou ficar tranquila? Tranquila Foi sem querer Caiu na minha mão Não, tio Não, tio Não, tio Não, cara Pode falar Alguma coisa Tá fazendo Eu ir pra lá Mas eu não sei porquê Ai, gente Olha isso Erros de gravação Que bicho é esse? Meu Deus Que que é isso? Ai, gente Olha como ele é estranho Coitado Será que esse Será que essa é a cara dele? Ou será que é ali a cara dele? Sei lá Ele tá levantado Encarando Ele vai atacar Ah, não Essa deve ser a menina Que tá procurada No meu bairro Transformaram ela em lesma Ai, coitada Não, tô tanto aberto Então, né E aí, gostaram Dos erros de gravação? Não, não Não esquece de deixar Muitos likes Pra gente fazer Uma temporada Dois Eu amo muito 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 Vocês Um super beijo Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau